olá olá meus amigos e minhas amigas experimentadores e experimentadoras eu sou edson almeida e esse é o canal experimentador do sertão falando aqui diretamente do sítio santa fé estado da bahia município de ribeiro do amparo na zona rural mostrando pra vocês hoje o resultado do trabalho que a gente fez aqui esses dias essa parte aqui toda aqui foi manejada e aí colocada toda a matéria orgânica encostadinha nas palmas e dos nossos mandácarus sem espinho o solzão aqui tá daquele jeito e em um outro vídeo mostrava que eu ganhei bastante matéria orgânica e em vez de usar onde eu tinha planejado inicialmente que seria pra lá estou começando a utilizar uma parte já aqui porque tem alguns locais que a matéria orgânica que a gente retira do próprio espaço não é suficiente a gente fechar a proteção da linha é essa linha que eu deixei desprotegida propositalmente eu pretendo plantar algumas coisas aí como feijão de porco e algumas outras um milhozinho aproveitando a fita de gotejo quando eu irrigo o meio as raízes do mandácarus sem espinho e das palmas consegue buscar umidade aqui nessas linhas mais distantes e alguma cultura que demande mais água eu vou utilizar esse meio aí essa fita de gotejo vou passar aqui no trecho onde foi feito o manejo esses dias e volto pela parte de lá aqui o bambu está deixando cair bastante suas folhas como boa parte aqui das plantas no semiárido a partir da primavera suspende as chuvas e aí começam a ver as perdas das folhas se preparando aí para um período de armazenamento de energia para não sofrer tanto no período deste ar já foi feito o manejo até essa linha aqui daqui pra lá eu já fiz e aí a partir dos próximos dias a gente vai começar dali pra lá sempre eu comento a gente escolhe uma área um talhão e vai desenvolvendo é o trabalho porque não dá para fazer toda a área de uma vez então a gente escolhe alguns trechos essa parte aqui foi uma outra parte que eu havia feito já alguns meses é só passando simplesmente a roçadeira eu passo a roçadeira deixo o material aí semelhante a outra área lá e vamos trabalhando passando o veículo aqui na estrada por isso do silêncio e aí essa parte aqui que eu vocei já está saindo toda novamente olha o capim tamanho que já vai porque é interessante a gente manter a matéria orgânica controlada mas também manter uma área bem verde porque como aqui fica bem ao lado o sítio todo aqui de ponta a ponta ele tem uma estrada que liga umas regiões a outras aqui né a gente chama de estrada de raspador estrada que costumam chamar aqui estrada para raspador estrada para jacurici aqui são os nomes de algumas localidades aqui na região então essa outra parte aqui já foi manejada um pouco antes dessa que eu tô mostrando mas dá vocês uma visão geral a gente procurar manter aqui é capim né capim está desenvolvendo e isso aqui é que é o perigo no momento de incêndio então se a gente não se a gente está tudo emendado aqui quando o fogo vem ele se espalha se caso ele venha porque como tem residências e sempre essas residências o pessoal tem o hábito de estar queimando lixo está queimando alguma coisa pode vir alguma faísca e aí causar aí um incêndio aí na nossa área tem muita matéria orgânica importante um pouquinho antes de terminar chuvas a gente fazer um manejo para que quando terminei a chuva a gente tenha uma área é com certa cobertura verde principalmente da do lado assim que existe um risco de incêndio então daqueles daquela parte mais do mato mais alto para lá praticamente por toda extensão aí da área aí é a parte que vai ser manejada mais para frente um pouco mas nesse momento eu dei preferência de preparar e dar uma limpeza aqui na parte da frente que é onde corre isso de uma bituca de cigarro alguma coisa nesse sentido aí vou caminhar até o final desse esse trecho aqui que já fez o manejo os mandacarus sem espinhos aqui ou ali houve uma perda principalmente nessa linha aqui aqui está faltando um deveria ter um aqui ali falhou um mandacaru e uma palma então aqui ou ali a gente tem umas falhas que observei que foram as últimas mudinhas que usei que eram mudas menores e mais feinhas mais fracas e não resistiu aí ficar embaixo do mato muito tempo e a gente não consegue dar o vencimento aí dos manejos e aí a gente acaba perdendo algumas coisas esse é o algodão que eu consegui no congresso que a gente teve lá em belém do pará e ele ficou debaixo do mato e agora aos pouquinhos eu estou conseguindo descobrir manejando aí ele vai se estabelecer agora ele também é pelo pelo que eu soube de a pessoa que eu ganhei lá em parar ele é aquele algodão catungueiro se não tiver enganado o nome dele e sobraram alguns pezinhos ali nós temos uma nativa o anjico que sempre planta algumas nativa junto também aqui foi a moringa que foi foi cortada e manejada né deixei apenas duas estacas um pouco mais altas e o restante vai pro chão para virar madeira né a madeira é é a vitamina maior e enquanto estava coberta aconteceu muito isso aqui com a palma olha o pré-á eu bastante alguns locais aí está bem bem atacado justamente o que o colega do canal aí comentava que quando a palma fica muito encoberta o pré-á bota bom e realmente teve alguns lugares que ele comeu praticamente 100% da palma aqui e aí só o palinho mas é um sinal de que já temos alguns herbívoros aí na região e alguns mamíferos já de um portezinho eu vi também esses dias aqui o pessoal chama de saruê ou sariguê também vi um aqui na propriedade desses dias e olha só o estrago que foi feito aqui buracão quase uma chave e é isso aí pessoal o objetivo foi mostrar que temos mais uma área feita manejo aqui para desafogar nosso mandacaru sem espinho e a nossa palma forrageira plantada aqui a princípio para cobertura de solo aqui o resto de feijão de porco ainda vai caminhando e aquilo ali vai encontrando alguma coisa para colher ainda recolhe para plantar novamente mais na frente aí pessoal por enquanto hoje foi só a mostrada aí a área aqui bem em frente ao sítio lateral da casa aqui tem outro vídeo no canal que mostrava manejando esse trecho aí até botar o card aí no nesse vídeo se você acompanhou esse vídeo até agora se você gostou deixa aí o seu joinha a gente sempre costuma colocar aí pelo menos dois vídeos por semana toda quinta-feira meio-dia todo domingo ao meio-dia a gente também coloca vídeo no canal e para se despedir apareceu aqui um animalzinho aqui da família do camaleão disfarçado aqui no troco ia passando encontrei com ele aqui tá aí achando que eu não estou vendo ele se você não gostou também deixa aí o seu dislike comente aí nos comentários aí o motivo de não ter gostado você aí que ainda não é inscrito não é inscrita meu amigo minha amiga experimentador experimentadora inscreva aí no nosso canal para que a gente possa sempre estar enviando para vocês aí através da ativação aí do sininho das notificações ative todas as opções para que todo vídeo que a gente subir você seja notificado e nos prestigie com a audiência de vocês deixa vocês aí um forte abraço deixando também um desejo de que fiquem com deus e tchau tchau E aí